Olá meu povo, vocês pediram e eu trouxe. Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando tudo que eu tenho de skin care. Vou mostrar aqui pra vocês e explicar como que funciona pra que se serve cada coisa. Então gente, eu vou começar por esse produto aqui, que é o sabonete da La Roche. Ele é anti oleosidade, então é pra gente lavar a pele quando acorda, quando vai dormir. Pode usar junto com a esponjinha elétrica que eu já vou mostrar pra fazer a esfoliação. Então ele é com zinco pra reduzir a oleosidade. Então ele é muito interessante. Pode usar ele puro ou na esponjinha elétrica para deixar a sua pele extremamente limpa. E aí é essencial esfoliar uma vez por semana. Eu uso essa esponjinha elétrica aqui, que eu comprei, tá numa faixa de 30, 40 reais no máximo. Que ela é pra esfoliar, você aperta o botão que ela liga. Aqui você aumenta a velocidade, aí ela faz um barulhinho, ó. E você esfolia sua pele com sabonete. Qualquer sabonete pode usar aqui pra esfoliar a pele, que vai renovar as camadas das células mortas da pele. Vai limpar mais profundamente e deixar sua pele mais lisinha, limpa e refrescante. Então eu super indico usar pelo menos uma vez por semana essa esponjinha. No caso de não ter essa sabonete da La Roche, tem esse aqui que é o Primo Pobre, que eu gosto muito também da Hidraderm. Ele é esfoliante mesmo, ele vem com essas bolinhas aqui. E pode usar também sozinho ou na esponjinha, tá bom? Esse aqui custa uma faixa de 15 a 20 reais. Ó, esse aqui eu comprei, 16,99, na farmácia, viu? Depois de lavar a pele, é essencial limpar ainda com a água micelar. Porque mesmo com a pele esfoliada, ainda tem impurezas que ficam com os resíduos de maquiagem. E a água micelar é super indicada pra isso. Ela extrai as impurezas mais profundas, tá? Essa aqui da Biang, ela já é bem completa também. Ela tonifica, hidrata, revitaliza. E ela tá numa faixa... Eu não sei agora o preço, vou deixar aqui pra vocês. Vou pesquisar na internet e deixar aqui pra vocês. Mas tem essa opção também que eu gosto muito, que é da Cicatricuri. Essa água micelar aqui tem 380 ml. E é na faixa de 30 reais, você encontra em farmácia, tá? Ela também já limpa profundamente, desobstrui os poros, tonifica, refresca, tá ótimo. E no caso de você não ter uma água micelar com tônico, você pode passar esse tônico aqui da Natália Capelo, que eu amo. Ele remove bastante as impurezas, ele equilibra o pH da pele, pra pele não ficar assim tão exposta, né? Não ficar com... sensível demais. E aí ele tem colágeno. Foca aqui, meu filho, foca. Tem colágeno e tem um cheirinho maravilhoso. Esse aqui tá numa faixa de 60, 70 reais. Não tô querendo focar, meninas. Mas tem outras opções de tônicos aí também. Eu só tenho essa mesma, tá gente? Depois do tônico é a hora da hidratação. Esse hidratante é um hidratante bem baratinho da Mislari, que ele tem carvão ativado, que é para peles oleosas. Por isso que ele é essa texturinha em gel. Então pra quem tem a pele oleosa é ótimo. Essas bolinhas pretinhas, que é o carvão ativado, quando você massageia a pele passando o hidratante, ela estoura e some na pele, tá? Então esse aqui tá numa faixa de 15 a 20 reais. Você pode passar tanto de manhã, depois de passar a sua rotina, ou antes da maquiagem. E tem esse aqui também, que é o Primo Rico, que é o Hidra Booster também da Natália Capelo. Ele tem ácido alurônico e faz muito bem pra pele e também é pra pele oleosa. Esse aqui tá numa faixa de 60 a 70 reais, tá bom? Depois de passar o hidratante, você pode vir com o Primer. Esse aqui tá todo sujo, tá quase acabando também. É o Estúdio Primer da Biang. Ele tem uma ação anti-idade também. Ele tem ácido alurônico e ele tem vários tratamentos aqui dentro, que agora eu não vou saber te explicar. Mas ele é um produto de tratamento, ele atua também fixando a maquiagem, se você for maquiar no caso. E também ajuda segurando a oleosidade. Ele tá numa faixa de 60 a 70 reais, se eu não me engano eu cumpri nesse valor na época. E pra quem não tem esse, tem o Primo Pobre também, que é esse aqui da Luizance. Tem vários outros também, tem um cerozinho da Ruby Rose também, que é parecido com esse numa faixa de 15 a 20 reais. Esse aqui também tem ácido alurônico, ok? Então ele é pra usar como um prêmio, hidratante. Pode usar sozinho ou pode fazer a maquiagem em seguida. Essa aqui é uma vitamina C em gel da Dermashen, que eu gosto muito. Ela tem ácido alurônico e vitamina E também, oil free. Então como ela é em gel, ela tem a concentração mais baixa. Mas eu gosto muito de usar de manhã, quando eu acordo, depois da pele limpa, antes de hidratante de qualquer coisa. E pode usar também à noite, eu uso às vezes à noite antes de dormir. A vitamina C, ela é ação antioxidante pra evitar o envelhecimento precoce da pele. Ela melhora a textura da pele, melhora também um pouco as manchinhas, clareando. E tem uma ótima absorção. Então não pesa a pele, pode usar sem medo. Essa aqui é bem baratinha, ó, eu comprei no valor de R$ 20,90, que é essa média de preço. E eu super indico. Mas eu só tenho essa mesmo. Tem as ricas, que é um pouco mais cara, que é concentrada. Essa aqui é mais diluída, então a dosagem dela não é tão alta, mas eu gosto muito e indico. Tenho esse hidratante também, que eu tô usando basicamente como um primer. Que ele também tem vitamina C, você pode passar ele depois do seu hidratante normal. Que ele tem fator de proteção solar. E também a anti-oleosidade. Então ele vai dar uma diminuída nos poros. Deixa muito bonita a pele. Tô gostando muito de usar ele. No começo eu não dei muita coisa por ele, mas tô gostando muito. E ele é bem baratinho, ele tá numa faixa de R$ 30,00. Então já faz todos os outros efeitos que eu já tinha falado anteriormente. E tem o fator de proteção. Ele não tem cor, tá? Esse aqui é o hidratante que eu uso. Geralmente de manhã eu gosto de usar esse. Às vezes eu uso o outro que eu mostrei. E por cima eu uso esse aqui que eu acabei de mostrar, tá? Então esse azulzinho eu uso antes. Ele é o hidrobuste gel da Neutrodina. Que ele tem ácido alurônico também. E fator de proteção 25. Então quanto mais você colocar no fator de proteção, melhor. Esse produto ele é bem líquido, bem fininho. Ele tem a consistência de gel. Mas ele não é basicamente um gel. Igual esse aqui, ó. Que é um gel transparentinho. Ele é mais leitoso. Mas eu gosto muito dos produtos da Neutrodina. E esse aqui eu comprei numa faixa de R$ 50,00 a R$ 60,00. Esse produto aqui não é necessariamente de skincare. Mas pra quem tem os poros muito dilatados. Eu indico para uso diário. Independente de usar maquiagem ou não. Porque ele dá uma tapagem nos poros muito boa. Ele não tem cor, não tem fator de proteção também. Mas ele é oil free. Então se você for maquiar não vai atrapalhar na sua maquiagem. Ele é bem sequinho. E eu gosto bastante, tá? Ele tá numa faixa de R$ 30,00 a R$ 40,00. Pra quem gosta de usar um BB Cream. Esse é o BB Cream mais famosinho, bem baratinho. Ele é da L'Oreal. Ele é 5 em 1, tá? Ele tem o fator de proteção 20. Aqui ele fala, ó. Aqui hidrata, suaviza. Uniformiza, ilumina, som de brilho. E proteção de 20, né? Dos ários UV. Então esse BB Cream aqui ele tá numa faixa de 20 a 30,00. Só tem 3 opções de cores. E eu tô gostando bastante porque ele deixa a pele bem com vício. Sensação de hidratada, mas não fica pegando. Esse aqui é o Primo Rico. Que a minha Dermato indicou, que é da La Roche. Esse aqui é um pouco mais caro. Ele tá numa faixa de R$ 80,00 ou R$ 90,00. O fator de proteção dele é de R$ 70,00. E ele tem cor também. Esse outro também tem cor. E esse aqui também. Porém, esse aqui eu achei que o claro ficou escuro pra minha pele. E minha pele não olhosa deixou muito seca. Ficou muito seco ele na minha pele. Mas quem se adapta é um produto muito bom. Mas a diferença de preço, eu indico muito comprar esse daqui. Porque vale muito a pena. Depois disso tudo passado, maquiagem feita. Aí a gente pode aplicar o Fix Hidratante. Esse fixador é o riquinho, o Primo Rico da Ana Paula Marçal. Que eu gosto muito. Eu comprei ele de R$ 80,00 alguma coisa, tá? Uma faixa de R$ 80,00 a R$ 90,00. E ele é muito bom. E ele não é só pra quando você usa maquiagem, tá? Ele é refrescante também. Então você pode usar durante o dia. Um dia que tiver muito calor. Se estiver fazendo alguma coisa. Entendeu? Se for fotografar. É muito bom. Eu vou levar ele pra estar sempre aplicando. Porque ele hidrata. Além de fixar a maquiagem se você estiver maquiada. Tem o Primo Cobra dele, é claro. Esse aqui é a Bruma da Pala Beauty. Que eu gosto muito também. Essa aqui tem brilho. A outra não tem. Mas essa aqui tá numa faixa de R$ 15,20. Tem também a Bruma da Ruby Rose. Que também é de R$ 15,20. Que eu gosto muito. Tem a mesma função. De tonificar, hidratar. Dá uma iluminada, refresca. Então independente de estar maquiada. Eu indico muito usar água termal. A mesma coisa. Hidrata, purifica a pele. E revigora. Deixando um pouco mais refrescante. E eu não tenho uma outra pra comparar. Essa aqui eu não lembro qual foi o valor. Vou ver se eu procuro aqui. Quanto que tá na revista da Nodê pra gostar pra vocês. Mas eu não usei outra ainda pra testar. Mas eu gostei desse. Só o jato que às vezes ele dá uma borrifada meio fora de ordem. Mas eu gostei dessa água termal. Tá bom? Ai gente, ficou fora de ordem. Mas eu esqueci de mostrar. No lugar de hidratante gel. Pra quem não tem a pele oleosa. Quem tem a pele normal, a seca. Eu indico muito esse hidratante aqui da Katarine Hill. Ele tem a textura em mousse. Ele é muito gostoso. A sensação. O sensorial dele. O efeito que ele deixa na pele. Que deixa uma pele bem hidratada. Bem viciosa. Bem macinha. É como se passasse a maciante na cara, gente. E ele é bem baratinho também. Eu comprei, se eu não me engano, ele de R$36,00 em 150 gramas. Então eu gosto muito desse hidratante. E o cheiro. Se vocês pudessem tirar, vocês vão ficar doido. Porque é muito bom. Esse aqui é um produtinho. Que é pra fazer tipo uma máscara. Que ele é do baratinho, da Fenza. E tá até acabando já, gente. Que ele tem umas bolinhas de carvão também. É pra colocar na pele e deixar. Pra deixar a pele com a sensação de mais limpa, refrescante. Depois que você deixa agir. Você pode lavar a pele normalmente. E eu gosto muito. Porque esse carvão, ele ajuda também a tirar oleosidade. Então de vez em quando eu passo aí na pele pra dormir. E tenho esse aqui também, da INOD. Que é Peel Off. Que é para retirar da pele. Ele faz aquela camadinha pra gente tirar igual cola, sabe? Ele diz que remove os cravos e os pontos pretos. Eu não senti que ele tira cravo. Mas eu também não tenho cravo assim, muito aparente. Me dá um cravinho assim, muito outro, isolado no queixo. Mas eu gosto da sensação que ele dá. Por ser de carvão também. Ele limpa a pele, purifica e deixa a pele sequinha. Pele renovada, como se tivesse bundinho de neném. Tá até acabando também. Esse aqui eu vou ver o valor também pra deixar pra vocês. E esse aqui é um produtinho que é para usar na hora de dormir. É o Vitanol A. Que esse aqui é 1 miligrama, tá? Ele é 0,1%. Tem outras porcentagens também. E esse aqui é um produto que ele é altamente rico em vitamina A. Então ele é pra usar somente para dormir. Ele ajuda a clarear as manchas da pele. Clareia a pele. Ajuda com a ação antioxidante também. Ajuda a hidratar a pele também. Também ajuda na textura da pele. Quem tem a pele com textura muito... Aquela textura com muito relevo. E também ajuda no tratamento de acne. Quem tem algumas marquinhas de acne, alguma acne leve. Então tem que tomar cuidado porque ele não pode pegar sol. Preciso de falar só o valor. Esse aqui tá numa faixa de 40, 50 reais. Vende na farmácia, não tem contraindicação. E não é indicado para grávida, tá? Esse aqui é um produtinho que eu indico muito ter em casa. Que ele é um ótimo aliado à beleza. Que é o Bepantol. O nome aqui varia, mas é o mesmo produto. A mesma concentração do Bepantol. Que é aquele que a gente é recomendado a passar depois da tatuagem. Porque ele tem uma ótima cicatrização. Ele é indicado para assaduras aqui também, tá? Tipo um Pobloss. Só que aqui ele fala que tem a vitamina B5. E ele estimula a regeneração. Então ele é ótimo hidratante. E é um ótimo produto contra as linhas de expressão. Ou contra aquelas ruguinhas finas. Então pode tacar na pele toda da cara. E botar para dormir e deixar agindo. E de manhã você tira normalmente. Pode fazer algumas máscarazinhas também. Concentrando ele com outros produtinhos. E deixar agindo na pele, ou duvindo. Algum dia que você estiver à toa. Porque ele é muito bom. Esse aqui não é basicamente um produto de skincare. É um remédio. Mas eu acredito que não tem a contraindicação. Esse aqui é um remédio que inclusive eu usei uma vez só. Que no começo da pandemia eu estava com muita crise de acne. Quem me acompanha aqui nos stories. Viu que eu estava com muita acne. Que não queria sair de jeito nenhum. E a médica me indicou para passar. Ele tem o peróxido de benzoila. E 50 miligramas. E aí no caso como ele é em gel. A pele absorve toda. Porém não pode aplicar de qualquer jeito. Para poder não manchar a roupa. Tem que não encostar em lugar nenhum. Depois que aplicar. Limpar o dedo muito bem. E ele seca a acne em um dia. E ele ajuda também a tirar manchinha. Então se você usar ele em conjunto com esse daqui. Vai clarear todas aquelas manchinhas que ficam de marquinha de acne. E é isso pessoal. Todos os produtos que eu tenho são esses. Eu tenho também a Hipogloss. Que não está aqui. Que também tem vitamina B5. E tem a vitamina A. Que é um ótimo aliado também. Para passar na pele. Para passar em marcas de inspeção. Em lugares também que arranhou. Machucou alguma coisa assim. Porque ele é um ótimo cicatrizante também. Porém não está aqui. Eu tenho alguns poucos produtinhos também na minha casa. Para quem não sabe eu estou em viagem. Mas eu não tenho muita coisa além disso não. Basicamente tudo que eu tenho é isso aqui. Ok? Então qualquer coisa. Podem me mandar dúvidas. Sugestões. Alguma pergunta. Por aqui pelos comentários. Tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.